Em tempos em que se fala tanto em sustentabilidade, preservação ambiental, Santa Catarina é destaque nas praias. As mais conservadas estão sendo certificadas pela Bandeira Azul. E para falarmos deste assunto, recebemos Marcos Zalesk, presidente da Fundação do Meio Ambiente da cidade de Balneário Pissarras. Marcos, muito boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, prazer em estar falando um pouquinho sobre a certificação Bandeira Azul. O que é essa certificação? Bandeira Azul é uma certificação dada pela FIC, a Fundação para Educação Ambiental, uma instituição internacional que faz com que a gente receba um selo hoje mais reconhecido e importante no mundo que uma praia pode obter através do cumprimento de 34 critérios rigorosos que passam por uma análise de um júri nacional e internacional. Entre esses 34 critérios, quais três pelo menos para ser especificado? Bom, dentre os 34 a gente tem quatro grandes eixos que derivam os critérios. Seriam qualidade ambiental, gestão e informação ambiental, qualidade da água, equipamentos e infraestrutura. Isso é muito importante, né? Qual a importância para a cidade de Balneário Pissarras ter um certificado como esse em uma área específica de suas praias? Um dos principais objetivos que nós tivemos com Bandeira Azul seria enaltecer, valorizar um dos nossos maiores valores, que é a balneabilidade. Hoje a gente tem quase cinco anos de qualidade de água própria para banho e muitas pessoas desconhecem esse valor tão importante. Os turistas, os usuários de praia buscam isso a cada dia mais. Então o Balneário Pissarras vem a comprovar que realmente o Balneário Pissarras tem a Bandeira Azul, pois tem a balneabilidade e a condição de água muito boa para banho. Agora, Marcos, dá para dizer que Balneário Pissarras é destaque entre as praias aqui do litoral norte? Nós temos entendido que sim, né? Hoje no Brasil são 2.095 praias, nove certificados pelo Bandeira Azul e em Santa Catarina nós temos seis. E dentre essas seis, Balneário Pissarras se destaca no sentido de ser uma praia mais urbana e que recebe esse selo ambiental, onde a gente tem um desafio ainda maior. Não é uma praia agreste, mais isolada, mas sim nós precisamos conviver com a circulação de pessoas e ao mesmo tempo essa qualidade ambiental. O período de análise para chegar a essa certificação durante tanto a questão da avaliação nacional e internacional. Quanto tempo da análise da água, do acompanhamento, de toda a situação no que diz respeito à balneabilidade? Nós iniciamos em novembro de 2017, fizemos um cronograma bastante acelerado para que pudéssemos, nessa temporada, taxando a bandeira. As análises de água acontecem durante a alta temporada, em uma frequência semanal. É feito a análise físico-química, análise microbiológica, ou seja, são padrões técnicos bastante exigentes. E tudo isso o município não tem que simplesmente conquistar, mas também manter os padrões conquistados. Esse é o nosso maior desafio, já pensar em médio e longo prazo. E essa certificação acontece de quanto tempo? Todos os anos, todas as praias do mundo têm que se recertificar. Então, a documentação encaminhada em maio vai para o júri nacional e internacional. Em setembro, é concedida novamente a certificação. Cada ano, nós precisamos novamente ser avaliados. Preservação do meio ambiente certamente é um desafio para toda a gestão, para todos aqueles que trabalham no poder público. E em meio a tantas questões burocráticas, né, Marcos? Quais são as ações que o município tem realizado para levar conscientização à população? Nós temos trabalhado muito forte agora no programa Bandeira Azul. Dentro do programa, a gente tem que desenvolver cinco atividades de educação ambiental. Nós vamos falar sobre conservação da restinga, poluição, marinha. Hoje, nós também certificamos o município no projeto Mares Limpos da ONU. E também outros temas que vão ser disponibilizados, publicados, para a população que vem visitar o município de Balneário Pissarras. Como presidente da Fundação do Meio Ambiente da cidade de Balneário Pissarras, quais são os grandes desafios agora dos próximos anos dessa atual gestão? O desafio é a gente ter um desenvolvimento da cidade econômico, mas, ao mesmo tempo, conseguir manter o nível de qualidade ambiental. Esse é o nosso diferencial. Nós queremos trabalhar num conceito de praia que promova um turismo sustentável, um turismo mais consciente, que as pessoas venham, mas que tenham essa possibilidade de ter um município com uma qualidade ambiental superior e diferenciada. O município recebe em torno de quantos turistas a cada temporada de verão? Praticamente, quadruplica a população. Cerca de 100 mil pessoas visitam o município de Balneário Pissarras. Então, essas 100 mil pessoas geram resíduos sólidos, efluentes. E tudo isso, o órgão ambiental, através das suas políticas públicas, adota medidas para controlar qualquer tipo de poluição que coloque em risco a própria área de lazer dessas pessoas que vêm ao município. É isso aí. Marcos, parabéns à cidade de Balneário Pissarras pelas ações e pela certificação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Este é Marcos Zaleski. Ele é presidente da Fundação do Meio Ambiente da Cidade de Balneário Pissarras. Este foi o Um em Ponto de hoje.